E uma coisa que ela fala que sempre ficou gravada em mim e eu acho que eu vou levar pra minha vida é confia no teu corpo. O meu marido me falava muito isso no final da gestação, quando a gente começa a ficar um pouquinho mais amedrontada, que tá chegando a hora, né? E ele falava, a Bettina não diz, confia no teu corpo? Então, confia que o teu corpo vai saber o que fazer. Olá, boa noite, bom dia, ou boa tarde, não sei. Eu sou a Carol, eu sou de São Paulo. Tô aqui com essa cara de mãe raiz mesmo, porque a nossa vida é muito corrida, mas eu não podia de forma alguma deixar de vir dar esse meu depoimento pra vocês sobre a Bettina e todo o trabalho que ela faz. Eu conheci a Bettina já faz bastante tempo, bem antes dela engravidar. Eu sempre tive muito medo de gestação, principalmente de parto, da dor do parto e todas essas coisas que envolvem a questão física mesmo, né? Da gestação, do parto, de criar um bebê. E eu acompanhei o trabalho dela de curiosa mesmo, porque eu sempre quis perder um pouco esse medo, mas eu não tinha planos ainda de engravidar e nada disso. Não me recordo exatamente quanto tempo faz, mas ela acompanhou, quer dizer, eu acompanhei junto com ela durante muito tempo da minha vida. E aí, de repente, eu me vi grávida. E aí eu falei, poxa vida, tô num lugar certo, né? Com a pessoa certa que vai nos ajudar a trazer esse pequeno pacotinho de amor pro mundo, que é o Davi. Meu bebê tá com 42 dias. O trabalho da Bettina, ele é essencial. Infelizmente, por estar em São Paulo e ela, né, no Rio Grande do Sul, a gente não conseguiu fazer um trabalho presencial, mas o curso dela, principalmente, né, de movimento, de exercício, ele foi essencial pra minha vida. No início, eu falhei um pouco, não consegui fazer todos os dias, porque o meu corpo não tava preparado pra isso. Mas eu assistia todos os stories delas, todos os dias, e aí, de pouco em pouco, eu ia insistindo e falando, não, vou acompanhar, vou fazer as atividades todos os dias. E isso me ajudou muito mentalmente, né, psicologicamente, afetivamente, inclusive, e o meu corpo. E uma coisa que ela fala que sempre ficou gravado em mim e eu acho que eu vou levar pra minha vida é, confia no teu corpo. O meu marido me falava muito isso no final da gestação, quando a gente começa a ficar um pouquinho mais amedrontada, que tá chegando a hora, né, e ele falava, a Bettina não diz confia no teu corpo? Então, confia que o teu corpo vai saber o que fazer. O meu parto acabou sendo cesárea, por falha, né, na indução, a gente fez de tudo pra que fosse normal, não conseguiu, mas isso também ela conseguiu trabalhar em mim, mesmo sem saber, né, a medicina tá aí avançada pra ajudar a gente. Então, deu tudo certo, foi um parto maravilhoso. Eu me sinto super realizada porque eu fiz tudo o que eu podia, meu bebê é extremamente saudável e eu fiquei bem. E a missão do parto, né, um parto bom é mamãe e bebê estarem bem. Então, eu queria agradecer muito por todo o seu empenho nesse trabalho, mesmo sem conhecer a gente, sem saber quem somos nós. Você tá tão disponível e disposta a ajudar, sempre ter uma palavra de apoio e eu espero que esse trabalho seja permanente, que você faça isso por muitos anos, porque mesmo de longe eu consigo saber que você é uma excelente profissional. um beijinho pra você, meu, e um beijinho pra você do Davi, que acabou de dormir e só agora eu consegui ver e gravar. Um beijo, Deus abençoe.